Pois é, foi você aparecer Deu bobeira, não soube nem o que dizer Sei lá, passa a vida sem me ver De repente, a gente fica sem entender Pode crer que o que existe entre nós dois É o que nos faz ficar assim sem jeito Pra saber a resposta das questões O que pode ser feito é não deixarmos nada pra depois Sem medo de descobrir talvez amor Me nego a deixar escapar Seja lá o que for, sem medo de descobrir talvez amor Me nego a escapar Pois é, foi você aparecer Deu bobeira, não soube nem o que dizer Sei lá, passa a vida sem me ver De repente, a gente fica Pode crer que o que existe entre nós dois É o que nos faz ficar assim sem jeito Pra saber a resposta das questões O que pode ser feito é não deixarmos nada pra depois Sem medo de descobrir talvez amor Me nego a deixar escapar Seja lá o que for, sem medo De descobrir talvez amor Me nego a deixar escapar Seja lá o que for, sem medo De descobrir talvez amor Me nego a deixar escapar Seja lá o que for, sem medo De descobrir talvez amor Eu me nego a escapar Eu te aviso Pensando que vocêвонa Eu te aviso Que eu some medo Seja lá onde ajuda Eu te aviso Eu te aviso sexta Depois vai